O que é a leishmaniose? 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 O que é o leishmaniose? Agora, qual o trabalho que vai ser realizado depois desse registro? Sim, é a pesquisa do mosquito e vamos ficar mais atentos à presença de animais contaminados. A gente vai estar olhando a possibilidade de eu ver outros animais contaminados no município que possam ter sido, digamos assim, infectados pelo mosquito e pelo mosquito que tenha sido contaminado com esse animal. Neste primeiro momento, então, o bairro onde ocorreu, onde foi registrado, não vai ser divulgado pelo núcleo. A gente não tem essa intenção de criar um alarme para as pessoas, porque nós acreditamos que seja muito improvável de que animais sejam encontrados doentes. Então, nós não achamos que exista necessidade de a gente estar criando uma expectativa que provavelmente não vai acontecer. A gente prefere fazer uma pesquisa silenciosa, uma busca silenciosa do caso, para que as pessoas também não fiquem preocupadas. Lembrando que um cachorro que for encontrado nessas situações provavelmente terá que ser eutanasiado. Então, a gente acha que as pessoas não precisam se preocupar, porque a probabilidade é muito pequena. Muito obrigado. Essas são as informações direto do Núcleo de Zoonose de Itajaí. Caleb Moreno, para a MCATV. Obrigada ao Caleb pela matéria. Gente, vamos procurar a ajuda de profissionais. Se você tem o seu cãozinho, você tem aquele animalzinho tão fofo como a gente mostrou hoje aqui no programa. Vamos procurar essa ajuda de um profissional qualificado, fazer o exame, saber direitinho o que está acontecendo. Vamos se prevenir. Eu acho que o principal, no momento, é a prevenção. A gente já está vendo aí um caso e daqui a pouco tem dois e daqui a pouco vira uma coisa assim. Então, vamos procurar fazer o que a gente pode no momento, que é prevenir. Correr atrás da prevenção aí. Quero falar para vocês sobre o Cine Sesc. O Cine Sesc é uma promoção que acontece no Sesc de Itajaí, onde são exibidos filmes para a comunidade. E amanhã será exibido o filme de ficção Também Somos Irmãos. Uma produção nacional de 1949. A entrada é franca, a obra é clássica e pela primeira vez no cinema brasileiro foi problema de preconceito. Fala sobre o problema de preconceito racial. Esse é o tema abordado no filme. O Sesc, para quem não sabe, está localizado na Avenida Marcos Fonder, número 888, no centro de Itajaí. Agora, gente, eu quero falar rapidinho, o nosso tempo está voando hoje, é tanta coisa. Mas, assim, eu quero falar rapidinho para você de um projeto aí que a gente já ouviu falar, você já deve ter escutado falar, sobre a Horta na Escola. A Horta na Escola é um projeto que a Secretaria de Educação faz em parceria aí na cidade com as escolas. E, gente, é algo que eu particularmente acho fundamental, acho importante, acho que é super interessante. Que é por quê? Vou dizer por quê. Porque estimula as crianças, desde criança, a cuidarem da natureza, a plantarem, a cuidar da plantação e, principalmente, aprender a comer coisas saudáveis. Então, agora, a escola, o Centro de Educação Integral Emílio Gazaniga, no bairro Cidade Nova, conta, a partir de hoje, desta quarta-feira, com uma importante tarefa, a criação de uma horta escolar. O pessoal está trabalhando lá, o maquinário trabalhando, fazendo lá, mexendo a terra, os alunos estarão plantando. E, logo, logo, eles terão também essa horta escolar para que eles possam cuidar e que eles possam se alimentar durante as refeições da escola com a própria plantação do local. Gente, eu vou para um rápido intervalo e volto em seguidinha aí, sim, para colocar a mão na massa e terminar aqueles cupcakes que a Fernanda está preparando. Na verdade, ela já está adiantando, né, gente? Eu acho que eu vou fazer bem pouquinha coisa, mas não tem problema, não. É rapidinho. Voltamos já. Tchau, tchau.